Qual é a causa da autoestima baixa em uma pessoa narcisista? E se a pessoa tem esse comportamento, muitas vezes, de tanta grandiosidade, autossuficiência, muitas vezes até lembra uma certa arrogância, como que essa pessoa pode ter a autoestima tão baixa? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes eu só quero lembrar, gente, que a autoestima baixa é uma característica muito genérica, viu? Então, ter autoestima baixa ou perceber que o parceiro, que a parceira, que algum familiar tem autoestima baixa, definitivamente não é indicativo, necessariamente, indicativo de narcisismo. Existem inúmeras possibilidades para isso. A própria exposição a bullying, traumas, agressividade, negligência, já pode desencadear a autoestima baixa. Sem contar uma série de outros transtornos psiquiátricos, como própria depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de descontrole dos impulsos. Então, assim, existem inúmeras psicopatologias que causam autoestima baixa, alguns transtornos de personalidade, existem fatores que não configuram diagnósticos psiquiátricos, mas que ainda assim podem causar uma baixa na autoestima. Então, a gente não deve generalizar isso e achar que todo mundo que tem a autoestima baixa vai necessariamente ser narcisista, certo? Mas é importante pensar que o indivíduo que desenvolve esse transtorno, ele tem, sim, uma das características é a autoestima muito baixa, mesmo que em alguns indivíduos isso seja pouco evidente, mas é comum a autoestima baixa. E sobre as hipóteses, as tentativas de explicar isso, uma das que eu mais gosto é a do Jeffrey Young, psicólogo criador da Terapia do Esquema, com a abordagem com a qual eu trabalho, e ele fala, então, que a nossa personalidade é formada por necessidades emocionais. A pessoa que não foi devidamente amada, que não teve a necessidade de vínculo seguro, devidamente suprida, ela naturalmente tende a ter a autoestima baixa. E o indivíduo que desenvolve o transtorno de personalidade narcisista, ele pode, muitas vezes, não ter tido essa necessidade devidamente atendida. Assim como a pessoa que é exposta a muita punição, muita cobrança, uma cobrança muito rígida, e ela é pouco elogiada, pouco validada. Ela pode desenvolver o que o Jeffrey Young chama de esquema de padrões inflexíveis, que é comum no narcisismo e em outras psicotologias, claro, né? Mas, de uma certa forma, isso pode também estar associado à autoestima baixa. Além disso, o ambiente, um ambiente muito hostil, ambiente com muita negligência ou com padrões muito rígidos de cobrança, ele pode criar na pessoa uma crença de desvalor, uma crença central. Aqui, já pegando o conceito mais da terapia cognitivo-comportamental clássica, assim, de Aaron Beck, de Judith Beck e outros autores, né? Quando a gente entende que a gente tem uma crença, um conjunto de crenças centrais, que é uma regra que a gente cria sobre como o mundo é. Como eu sou, como o mundo é e como as pessoas são, né? Os padrões que a gente cria. Uma crença central pessoal, que é comum em muitos casos, é a crença de desvalor. Cada pessoa manifesta essa crença de uma forma assim. A pessoa vai se inserir no mundo e nas atividades e nas relações, acreditando sempre que ela não é boa o suficiente, que ela não tem valor, que ela é desajustada, que ela é estranha, que ela é defeituosa e assim por diante, né? Essa crença de desvalor está diretamente associada à autoestima baixa. Agora, a gente pode perceber que existem muitas pessoas que não tiveram a necessidade de vínculo seguro devidamente atendido, que possuem crenças de desvalor e autoestima baixa. Nem todo mundo que tem isso, aliás, muitas das pessoas que têm essas características não possuem o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Qual é a diferença, então, entre elas, né? Isso a gente olha mais para a questão comportamental do narcisista. Acontece que, ainda que muitas pessoas tenham essas características, né? De não terem sido devidamente amadas, cuidadas, protegidas, validadas, não terem crescido num ambiente tão seguro, acolhedor e assim por diante, nem todo mundo desenvolve o esquema de grandiosidade e arrobo, que é comum no narcisista, e ainda o conjunto de comportamentos de hipercompensação, que também vai ser comum. Então, a pessoa tem uma crença de desvalor e, nas situações em que ela acredita não ser boa o suficiente, não ter valor, ao invés de procurar ajuda, ao invés de olhar com cuidado para o seu comportamento, ao invés de tentar mudar o seu comportamento, ela tem um ípido de hipercompensar. Ela tende a se projetar no mundo como se ela fosse perfeita, como se ela fosse merecedora de atenção especial, como se os outros precisassem cuidar dela, dar muita atenção e tudo mais. Então, é isso que causa quase que essa dissonância entre o que a pessoa sente e como ela age. Ela pode se sentir extremamente desvalorizada, sem valor, achar que não é boa o suficiente, mas ela vai ter uma postura, uma forma de lidar com as pessoas que transparece uma certa prepotência, uma certa arrogância. Isso pode ser contra-intuitivo, mas as pessoas que desenvolvem esse transtorno de personalidade geralmente agem dessa forma. E, óbvio, a gente está falando aqui do ponto de vista comportamental, como que esse transtorno se desenvolve, como que essa característica se manifesta. Existem pessoas que vão ter o diagnóstico em níveis mais brandos, assim, talvez não vá ter tanto prejuízo social e de relacionamento. Podem, muitas vezes, manifestar de formas um pouco distintas, mas, em geral, é isso que acontece em pessoas que desenvolvem esse transtorno. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. E nos vemos no próximo vídeo.